Olha só, gente, representantes da cadeia produtiva do tabaco criticam a posição do governo brasileiro na COP10, no Panamá. A fala do embaixador brasileiro Carlos Henrique Mogen de Abreu gerou reações negativas entre os representantes da cadeia produtiva do tabaco, porque durante esse evento o embaixador defendeu medidas como redução da área plantada, aumento de impostos e banimento dos dispositivos eletrônicos de fumar, um contrasenso na visão do presidente do sindicato interestadual da indústria do tabaco, o Iro Schinke, que está comigo aqui ao vivo e com quem eu vou conversar agora. Schinke, pronunciei correto, o nome parece que é alemão, tem um trema, é isso mesmo? Está correto, boa tarde a todos, está realmente correto, é Schinke mesmo, de origem germânica. Pois é, deixa eu te perguntar Iro, a gente tem essa situação que eu fico imaginando como que vocês da indústria do tabaco lidam com essa pressão de uma certa forma mundial em torno da questão do tabaco, que é um produto nosso aqui do Brasil, que a gente exporta. Se não me engano foi você que falou comigo um tempo atrás da abertura da China para o nosso tabaco, a gente está exportando tabaco e a gente tem essa dificuldade. Em vez, tem muita gente vendendo bem o Brasil, mas tem muita gente que vende mal o Brasil. É o que está acontecendo com esse caso? Bom, na verdade, na conferência das partes COP10 que a gente participou, que é da Organização Mundial de Saúde, é um tratado que foi assinado lá atrás, em 2003, o Brasil já foi em 2005, a gente sempre tem reclamado de que o Brasil, sendo o segundo maior produtor, o maior exportador há mais de 30 anos já, ele deveria assumir um protagonismo na defesa da cadeia produtiva do tabaco no Brasil. Quando, na verdade, quando acontecem essas reuniões, como aconteceu semana passada, no Panamá, o Brasil, como vai muito representado pela saúde, ele acaba sendo protagonista do contrário. E isso, inclusive, gerou até uma declaração do presidente da Associação Internacional dos Produtores de Tabaco, que o Brasil nem deveria estar presente num evento destes, porque aqui é que está, vamos dizer assim, o ser de produção do mundo e aqui está a maior exportação, com toda essa geração de emprego, geração de renda, geração de divisas. Então, realmente, fica sempre difícil quando a gente vai para essas conferências. Na verdade, a gente não consegue nem entrar, né? Então, me permite, vou contar um pouco, nós fomos, desta vez, foi uma grande delegação para defender a cadeia produtiva, uma grande delegação aqui do Brasil, onde estava aqui um dos secretários de Estado aqui do Rio Grande do Sul, três deputados federais, quatro governadores, um prefeito, que foram lá para exatamente defender a importância dessa cadeia produtiva e ninguém dos que foram daqui conseguiu ter acesso, foram todos barrados. Até a imprensa aqui do Sul do Brasil foi barrada para poder entrar, nem que fosse só para escutar. Então, realmente, temos essa dificuldade e aí, além disso, quando a gente ouviu realmente esse discurso inicial do embaixador brasileiro, chamou muita atenção que ele realmente disse as coisas tudo ao contrário, né? Dizendo que devia ser redução, devia-se reduzir aqui no Brasil a produção, devia-se colocar outras culturas e vender o tabaco, além de sustentar que ainda aqui os déficits, os cigarros eletrônicos, ainda não estão liberados, que isso devia ficar assim. Inclusive, fez uma alusão na sua abertura lá de que na reforma tributária seria um bom momento, inclusive, para rever o negócio de impostos. Quando o tabaco já não se paga mais imposto nesse país. Quer dizer, realmente pegou surpresa a todos. Então, tivemos lá várias, pelo menos, reuniões com a embaixada, onde principalmente os políticos, o pessoal que conhece bem a cadeia, tentou mostrar que as coisas não são assim como foram ditas. Mas é muito difícil, realmente, já que aqui a Comitiva Brasileira é comandada pela área da saúde, então, ela não tem ouvido realmente esses argumentos que tem aqui a cadeia produtiva, tentado, tentado, mostrado da real importância que nós representamos aqui no país. Achei interessante uma coisa que você falou aí, a gente não devia nem ter ido, porque realmente é algo também difícil de imaginar que a indústria do tabaco vá num evento de saúde para poder falar alguma coisa. Agora, de que forma que podemos defender, Oxink, o setor de tabaco no mundo cada vez mais politicamente correto? Nesse sentido, o Brasil é protagonista de ter adotado uma política anti-tabagismo considerada sucesso, mundo afora, jovens, quer dizer, toda dificuldade, além dos impostos, aliás, é chamado de pecado, né? Isso aí é uma das áreas que lá no Congresso, na Reforma Tributária, fala o imposto do pecado, como se vocês fossem os pecadores. Então, vamos entender de que forma que o setor está trabalhando para vencer essas barreiras da questão da saúde, mantendo a atividade funcionando, gerando emprego e divisa. Como é que vocês resolvem isso? Bom, eu acho que nós podemos ir em parte sobre o que você perguntou e falou. Por exemplo, quando há reunião da Copa e do Clima, quem são grandes fornecedores é o petróleo. As grandes petroleiras sentam lá para falar sobre o assunto. No caso do tabaco, a indústria não pode nem chegar perto. Mas, olha lá, pior do que isso, eu diria muito pior do que isso, é evitar que políticos credenciados que vão aqui no Brasil, que, aliás, estão aí fazendo o seu papel, secretários de Estado não poderem nem entrar para poder ouvir o que está sendo discutido. E pior ainda, a imprensa aqui do sul do país não poder participar, até para poder botar as informações dos dois lados. A gente viu que outros jornalistas foram credenciados, mas aqueles que normalmente publicam aqui as notícias de tabaco, que defendem a cadeia produtiva mostrando os dados, esses não podem entrar. Então, eu acho que aí é o primeiro ponto. É uma coisa, eu até disse lá, continuo dizendo, a maior ditadura que eu conheço é essa da COP10 ou da Convenção 4. Isso é um aspecto. Nós não fazemos, a indústria não faz apologia ao uso do cigarro. Isso aí está claro que ninguém vai fazer apologia. O que nós estamos indo lá fazer, em conjunto com a cadeia produtiva, incluído aqui, representação dos produtores, representação dos empregados, e nós juntos, é a gente defender essa cadeia produtiva para se manter aqui no Brasil, uma vez que 90% da nossa produção é exportada. Então, se nós deixarmos de produzir aqui, que traz tanta renda aqui para o produtor, para os municípios, para todas as comunidades que estão ao redor disso, se nós deixarmos de produzir, alguém vai produzir lá fora. Então, tem gente esperando para produzir, menos para eles produzirem. Porque enquanto houver demanda, vai haver oferta, alguém vai produzir, ninguém vai mudar essa lei. Então, o que a gente defende mesmo, é que não coloque imbecilhos na parte de produção, na parte de comercialização. Porque os aspectos relacionados à saúde, ok, nós estamos de acordo com isso aí. A gente não quer discutir esses aspectos aí, mas a gente quer discutir os demais aspectos e mostrar que tão importante é realmente essa cadeia produtiva para o Brasil e muito mais aqui para o sul do Brasil. Veja que o ano passado, nós representamos 11% das exportações gaúchas, 0,8% das exportações brasileiras, envolvidos aí perto de 500 municípios, em torno de 130 mil produtores, mais de 500 mil pessoas envolvidas no meio rural, 40 mil pessoas empregadas na indústria. Então, são números grandes, efetivamente, e por isso, inclusive, que o governo do Rio do Sul enviou um secretário para exatamente defender essa parte aí da cadeia produtiva. E deixo claro, não vamos lá e não fizemos apologia ao uso do produto final em nenhum lugar. Oshink, a gente acompanha a importância dessa cadeia. Agora, parece que eles falaram algo em torno de fazer uma transição para outro tipo de cultura. Você citou o petróleo como vilão desses encontros e o Brasil está até indo, parece que manifestou interesses de ir para a OPEP. Estamos querendo explorar petróleo na foz do Amazonas. Então, são discursos meio assim que a gente mais não dá para fazer virada de mesa. Você faz transição. Existe alguma possibilidade de fazer transição da cultura do tabaco para outra cultura? Bom, eu diria que o produtor, não só o produtor, assalariado, etc. O produtor vai produzir aquilo que efetivamente lhe dá uma boa garantia de renda e com isso pode ter uma boa vida. Para pequenos produtores como nós temos aqui no sul do Brasil, que tem entre 10 e 15 hectares, se ele planta 3 hectares de tabaco nessas áreas, ele consegue ter uma renda boa, suficiente para levar um bom nível de vida. E nós, inclusive, ano passado, foi comprovado por uma pesquisa que nós fizemos com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mostrou que o produtor de tabaco tem... A renda média do produtor de tabaco é mais do dobro da renda média do brasileiro. Por isso que ele vive em condições boas. Nós sempre, inclusive, incentivamos diversificação das culturas nas propriedades e qualquer, eu diria assim, se trouxerem qualquer cultura para o produtor que vai dar igual a mais tabaco, ele vai cantar outra cultura. Já tivemos no passado aí programas de diversificação conduzidas pelo governo e que os resultados foram pífios. Eles só funcionam se há um grande aporte de recursos governamentais. Como é que nós vamos, no Brasil, que normalmente tem déficit, tem problemas de dinheiro, como é que nós vamos querer que o governo vá, afinal, manter os produtores com a mesma renda que o tabaco dá? Então, nós sempre vamos ser favoráveis a qualquer tipo de diversificação. Inclusive, nós colocamos a disposição do governo para contribuir, porque nós já temos o produtor do tabaco, que já é diversificado, além do... O tabaco, na verdade, é uma das diversificações da pequena propriedade, só é aquela que gera muita renda. Então, quando tem que se achar outras soluções, se ele tiver que fazer uma transição ou se ele tiver que parar de plantar tabaco. Mas também, por outro lado, tem esse dito, ah, está caindo a produção, está se consumindo muito, não é bem verdade. Houve um pequeno decréscimo de consumo, realmente, de cigalos do mundo, mas no ano de 2023 para 2022 até cresceu um pouco. E vamos pegar aqui o sul do Brasil. Há oito anos, nós exportamos mais de 500 mil toneladas em média. Isso demonstra que nós temos tido uma estabilidade na produção no Brasil em torno de 600 mil toneladas, um pouco menos, um pouco mais. E isso é importante para demonstrar que, enquanto não puder, inclusive, vamos produzir aqui. Vamos assegurar essa renda aqui no Brasil, tanto para os produtores como em tudo que vem em sequência dessa geração de renda. Iro, a gente acompanha por aqui, somos agro, não temos preconceito contra nenhuma produção. A gente divulga, trabalha defendendo o produtor rural, porque sabe o quanto ele é importante para a economia do Brasil. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. A gente deseja boa sorte na produção de tabaco para vocês aí no Rio Grande do Sul. Conversei aqui com o Irochic, que é o presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco. Muito obrigado, tá, Iro? Valeu, valeu. Muito obrigado pela participação.